Muito boa tarde, Bostonarentos! Não, não, pro Bostonarento não. Péssima tarde. Porque ontem já tomaram o chocolate do Zanin e hoje vão tomar o chocolate do TSE. Meus colegias de chifre, estou aqui para falar que estão votando ao vivo. Vocês vão ver o chocolate que vai ser de 5 a 2 ou 7 a 0. Então eu falo para vocês, Bostonarentos. Agora eu vou traduzir também o que vai acontecer com o Bostonarento em Braille. Eu acho que é Braille, não, não. Em linguagem de mão. Eu sou um mito! Muito boa tarde para vocês, Bostonarentos. Até logo!